Música Comandante Geral PNTL e Comissário Geral Henrique da Costa Hateten da daune PNTL-Haloana atuação no seibu catuir suspeito nebem envolve iha confronto iha lourba e município Bobonaro Medida de prevenção Estamos orientando o município nebem com a baliza Anessan Ermera, município Ainaro município Kovalima Rasik para atuação e de apoiar iha Bobonaro liliu iha área frontera para atuação onde limita movimento suspeito sebe em que a baliza envolvete iha incidente mas iha buka atua alasai Então orientando iha parte município para atuação assegura iha frontera pois iha apoiar iha comandante município Bobonaro Estamos orientando a unidade especial comando de operação especial para deslocar equipa rua para o endere para apoiar iha fatiga para atuação para atuação e iha situação se controlado e estamos orientando iha parte investigação equipa iha para apoiar investigação no município Bobonaro para rodear o processo criminal iha iha autos no bem acontece iha município mas iha informamos ここ como eu nos orientando iha Etapa mas iha tem informação como eu tenho que não porque temos Se tiver informação inicial, nós acumulamos a posição de investigação de batalha terreno, então, se vai ser uma serviço para identificar o motivo do que eleva. Konfrontamento de confiante envolvência do grupo Arte Marseis e resulta em uma maneira muito clã. Luciano Ambral, Dilma Suzeti, Gmin.